Leonardo, Gustavo Lima, Fernando Sorocaba, Zezé de Camargo, Ratinho, Cuiabano e agora Chitãozinho. Dá uma olhada aí no recado que ele mandou pra você. Eu queria aproveitar e dizer pra vocês que alguns dias atrás, o PT pegou uma música nossa que se chama Nossa Voz. Nós gravamos essa música 5 anos atrás. Eles fizeram um mix, era uma música partidária. Ela é uma música partidária, somente falando do Brasil e do nosso povo. Eles pegaram como se fosse uma música deles. Lógico, a gente tem visto na justiça, já tiramos tudo do ar, mas muitas pessoas ainda pensam que a gente mudou de lado. Eu queria dizer pra vocês, hoje aqui, este é o Brasil que nós queremos construir. Com o nosso povo de mãos dadas, nós vamos conseguir essa música. Aplausos